Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Quantos de vocês aqui presentes, quando eram pequeninos, tinham um sonho? O sonho de poder voar, o sonho de poder teletransportar-se para um sítio remoto, o sonho de poderem controlar a luz ou até um carro com a própria mente, ou o sonho de poderem ler as mentes das outras pessoas? Eu era um desses miúdos. Era um caixa de óculos, mas cheio de sonhos. Eu tinha o sonho de ter poderes psíquicos, de poder ter capacidades extracensoriais. E, como qualquer miúdo, tinha um herói. O meu herói era um super-herói chamado professor Xavier. O professor Xavier sofria de esclerose múltipla e era tetraplégico. Não conseguia mexer o corpo da cintura para cima. Mas, contudo, tinha a grande capacidade de ler as mentes das pessoas. E, para além dessa capacidade, tinha uma missão. Tinha a missão de criar uma escola para pessoas iguais a eu, onde pudesse juntá-los e ensiná-los a controlar esses poderes. Como qualquer miúdo, tive que crescer e largar estes amigos imaginários e seguir uma vida dita normal. Tirei o curso de Psicologia, formei-me em Neurociências, e fui trabalhar para um laboratório. Não é que chegue a este laboratório e encontre uma máquina igualzinha à máquina que o professor Xavier tinha. Esta máquina tinha a capacidade de amplificar as ondas cerebrais das pessoas para o professor Xavier poder encontrar mais pessoas igual a eu e poder trazê-las para a sua escola. Neste laboratório, aprendi coisas incríveis sobre a mente humana. Palavras muito complexas como neuropsicofisiologia, neurociências, neurofarmacologia, neuroanatomia, mas nenhum neuropoder. Nada que eu aprendi lá me estava a dar a capacidade de eu utilizar esta tecnologia para dar poderes às pessoas que mais necessitavam. Então, saí do laboratório e, com o meu grande amigo Horácio, criei o projeto MIU. MIU é uma onda cerebral que só é produzida quando uma pessoa cria uma ligação empática com outra pessoa. Eu estou aqui a falar convosco e estou a criar uma ressonância emocional do que eu estou a sentir em vocês. Vocês estão a criar e a produzir a onda MIU e eu também estou a criar e a produzir a onda MIU. Não será isto o início da telepatia? Com esta tecnologia isso já é possível. Com esta tecnologia nós já conseguimos medir as intenções das pessoas. E com esta tecnologia é quando a magia começa. Deus não com esta tecnologia. E com esteгаiu zela, não posso fazer isso então. Este debate é políticas. Achei. Achei. Calma, calma, calma. Obrigado. Nós, para conseguirmos saber o que o Horácio estava a pensar em tempo real, tivemos que desvendar os enigmas do cérebro. Para isso, passamos por três fases. A primeira é avaliar o que é que o Horácio está a pensar. Utilizamos uma técnica chamada eletroencefalograma quantitativo que nos diz quando é que o Horácio está a pensar esquerda. Não é pensamento de esquerda ou pensamento de direita. É pensar, quero mover o carrinho para a esquerda ou mover o carrinho para a direita. Sempre que isso acontece, a zona motora esquerda fica mais ativa, e nós conseguimos saber isso. Quando pensa, quero mover o carrinho para a direita, a zona motora direita fica mais ativa. O segundo passo, temos que treinar o Horácio. Para treinar o Horácio usamos uma técnica chamada neurofeedback, em que o Horácio recebe um reforço positivo sempre que consegue isolar o pensamento de esquerda. O que isto quer dizer? Sempre conseguimos identificar uma assinatura eletrofisiológica e um padrão daquele pensamento. E assim, sempre que o Horácio o consegue isolar, há umas bolas e um som que param e ele sabe que conseguiu fechar e isolar esse pensamento. Por fim, a terceira fase, temos que ligar o Horácio ao aparelho que nós queremos que o Horácio controle. Neste caso foi um carrinho, podia ter sido um drone, podia ter sido uma casa inteligente, que nós chamamos de domótica, ou até podia ter sido um próprio avatar do Horácio. Para mim, a grande missão desta tecnologia é mudar o paradigma da relação do ser humano com o mundo. O ser humano já não precisa mais de um mediador para comunicar as suas intenções. Já não precisa mais de um corpo, já não precisa mais de um instrumento para mostrar às pessoas os seus desejos mais íntimos. Entramos numa era em que nós já somos seres biónicos, já somos homem e máquina e crescemos em simbiose com estas máquinas num crescimento contínuo e troca de informação. Entramos numa era em que eu chamo de transumanismo. Já conseguimos transcender as nossas capacidades e melhorá-las. Já que culturalmente e biologicamente evoluímos bastante, o próximo passo agora é aliarmos à tecnologia para evoluirmos cada vez mais e ainda melhor. Agora imaginem isto aplicado à arte. É que o negócio há outro lado é umkommengo e chamo de transumanismo. Agora também começamos a encontrar numas. É a margem da forma que a arte é barata e ilimitação. A carreira é a barreira. E a ferro de transumanismo. Sabe o aliarmos à tecnologia? Não são jakeroas e sorpreens. É uma carreira. E a carreira é umante. Onde está aliás, o resto é um 4000. Não é o objetivo máximo de um artista comunicar às pessoas a sua identidade? Neste caso, Tiago Salazar, um escritor de viagens interiores, já não precisou mais de usar a mão, a caneta ou o lápis para transmitir as suas intenções. Ele transformou-se no escritor do futuro. Como é que nós fizemos isto? Mais uma vez, gravamos as assinaturas eletrofisiológicas de cada frase que o Tiago queria escrever ou dizer e ele bastava pensar nessas frases que elas eram projetadas no cubo. Felizmente, esta tecnologia já existe ao alcance de qualquer pessoa. Cada um de vós pode comprar estas interfaces de cérebro-computador e utilizar em sua casa. Utilizar para controlar a temperatura da casa, a luz ou até para jogar um jogo de computador. Já existem clínicas de otimização de performance, onde se fazem treinos de melhoria cognitiva de determinadas qualidades. Este foi o meu primeiro caso, o meu primeiro paciente de neurofeedback, Bruno Valentim, que tal como o professor Xavier, sofria de esclerose múltipla. E foi o primeiro tetraplégico a conseguir, com treinos de neurofeedback, os mínimos olímpicos para conseguir entrar nas Olimpíadas. Ele era um desportista de tiro de 60 metros e, ao fazer um treino em que baixava o ritmo cerebral, conseguia atingir com mais eficácia o tiro. Imaginem esta tecnologia, como eu já vos mostrei, aplicada à arte, mas em vez de ser uma performance, aplicada na moda, em que designers de moda podem desenvolver roupa mórfica, que muda de cor ou de morfologia consoante a emoção das pessoas que estão a usar a roupa. Ou imaginem esta tecnologia, numa nova área emergente, chamada neuromarketing interativo, em que a ativação de marca ou a relação das pessoas com o produto é potenciada por esta tecnologia, porque nós conseguimos ver como é que a pessoa está a reagir ou a interagir com esse mesmo produto. Eu queria terminar este TED e esta talk com uma mensagem. A tecnologia é a nossa aliada. A tecnologia é a nossa amiga. Tal como o Stefan Hawkins, mais um exemplo de uma pessoa tetraplégica e que foi das primeiras pessoas da humanidade a utilizar uma interface cérebro-computador para poder comunicar com o meio exterior, disse há dois dias numa entrevista sobre o seu projeto espacial, juntamente com o diretor do Facebook, nós só nos podemos transcender e transcender os nossos limites através das nossas mentes e das nossas máquinas. E assim, através desta tecnologia, cada um de nós, no futuro, pode vir a ser um super-herói. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos